Olá, boa noite, meus amigos, estamos aqui com imagens ao vivo. Olha, mas chegou pra mim aqui, que é o dispar periculosidade procurado no mundo inteiro. Deixa eu conferir, me dê imagens, por gentileza. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Vamos, vamos, vamos. Dorma, venga, venga! Devam de contra! Devam de contra! Vem que se abençoe! Vem que se abençoe! Vem que se abençoe! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!